Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. E antes de começarmos a falar da notícia que já está repercutindo bastante, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E lembrando que este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o aplicativo essencial pra você que é amante do futebol assim como eu e quer ficar por dentro de todas as notícias do seu time do coração. Ele é gratuito para Android, iOS e Windows Phone. O download está no primeiro link da descrição. E bom galera, vamos deixar de papo e bora falar da notícia. Como vocês viram no título, hoje vamos explicar pra vocês por que o Vasco liberou a sua maior revelação nesta temporada que vinha ajudando bastante o clube, Thales Magno, para a CBF disputar aí o Mundial Sub-17. E bom galera, basicamente o Vasco diz que cumpriu o acordo de cavalheiros com o CBF por Thales Magno e defende jogador no Mundial. Se o Flamengo chegou a ir para a justiça para buscar a liberação de Renier da seleção Sub-17, o Vasco pensou completamente diferente. A equipe Cruz Maltina evitou entrar em conflito com a CBF e fez um acordo de cavalheiros para ter Thales Magno sua principal estrela em ascensão em duas rodadas do Brasileirão. O atacante se apresentou à seleção na última segunda-feira e o Vasco acredita ter tomado a melhor decisão. A ESPN apurou que o clube da colina não quer entrar em discussão envolvendo Renier, Flamengo e CBF. Além disso, a diretoria entende que Thales Magno será valorizado com a participação no Mundial a ser disputado no Brasil. O atacante disputou 12 jogos como titular no Brasileiro e marcou 2 gols. E então, para você que é torcedor do Vasco, comenta aqui embaixo se a decisão foi correta da diretoria em liberar o Thales Magno, evitar discussão com a CBF ou se você acha que o Vasco deveria fazer jogo duro assim como fez como o Flamengo e permanecer com sua joia que vem ajudando bastante o Cruz Maltina. Deixe sua opinião aqui embaixo, beleza? E então a notícia foi essa. Para você que chegou até aqui, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Fui!